Ai, ai, ai E oi, oi, oi E oi, oi, oi Gente, me escutem, ok? Esse é um jogo com muita pressão Seja calmo, seja claro nas nossas decisões E sejam pacientes, realmente Nós vamos ganhar essa série e vamos fazer um grupo stage Mas sejam calmos para nós, ok? Eu quero pegar isso, ok? Eles não tem vision Eu vou ajudar vocês Eu acho que ele é Smith Tchuta, você tem vantagem se ele vier de combinar? Eles estão fazendo muito errado Eu estou aqui, galera Eu não acho que eles vão olhar pra combinar Eu tenho uma boa stack wave, vocês quiserem Procurem bot side? Eu não tenho 6, eu deveria jogar para 5 Eu vou estar level 6 agora Vamos lá, vamos lá Jin pode vir ou não? Não, não, não Eu vou voltar para a mid Vocês acham que vocês podem morrer Mesmo se eu não estou 6? Mas Cyndra vai ter tempo Cyndra vai ter uma turn Vocês acham que eu posso fazer? Cyndra está longe Eu acho que eu estou na level 6 Ela está indo para frente Nós vamos dar bot Vamos tentar Eu acho que é bom Eu vou primeiro 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 Não tem W Não tem W Eles estão em dois lados Eles vão no drake Eles vão no drake Vocês vão no drake Vocês vão matar, certo? Sim, eu vou matar Vamos fazer drake Vamos continuar empurrando, galera Vamos lá Vamos atrás Você tem B para ele Esse cara tem tudo, ok? Eu vou ulti 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 Eles podem ir para o bot Eles vão para a mid Hakan aqui Se Hakan vai na base Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cidra aqui Eu ainda estou Focuse 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 Eu estou ok POP vai morrer POP vai morrer POP morrer Cidra não flash Cidra não flash Cidra não me morrer Eu não vou morrer Você tem 3 homens Eu estou morto Eu não sei Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu posso flash a Cidra Eu posso flash a Cidra Eu posso flash a Cidra Kill a Cidra Eu peço Eu estou morto Zones Zones Cidra não flash A gente estava morrendo muito aleatório Eu também estava Mas tipo A gente estava meio hurried De ir nos caras Eu estou morto DJ Vamos lá Vamos lá no próximo Vamos lá no próximo Minha pena é Tudo bem, vamos lá Eu tenho 1 HP KK, nós podemos morrer também Eu acho que o POP vai estar aqui O POP vai estar aqui Ele te olha KK primeiro Ele tirou primeiro Tu sai? Eu vou fazer o tempo, Jin Vou tentar puxar o próximo POP no top POP no top POP no meio POP no top POP no top Legal, Wizer Vamos lá Nós vamos lá, galera Eles podem colapsar com vocês Tenham clins Tenham clins Tem clins POP no top POP no flash POP no meio 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 POP no flash Eu estou procurando POP no meio 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 10 segundos, meu Utwizer. Vamos jogar slow aqui. Sandwich aí, Sandwich aí. Ah, nós podemos procurar no, galera. Sim, acho que sim. Eu procuro Zaya, ela é alone. Eu tenho A, Titan. Eu vou slow Zaya, galera. Zaya não flash, Zaya não flash. Zaya não flash. Look Zaya, quem está Zaya? Lucas Ander, Lucas Ander. Eu vou dar W, eu flash. Zaya e vai Baron, Baron, Baron. Baron, Baron, Baron. Eu vou BTP. Eu vou BTP. Eu vou BTP. Vamos, Baron. Vamos agora, vamos agora. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou indo aqui, galera. Ai, esse Jhin, caralho. Você pode até... Stop their reset, Jhin. Eu estou bem, obrigado. Ok. Eu vou abrir esse vision aqui, galera. ITPB, nós temos 2 inibis agora, ok? Olhe para a Dive Window 2, galera. ZK do I1, U2, 1 try. Uhum, uhum. Se você der Window, eu vou. Eles só tem 1 aqui, galera. Eu chaco pop E. Cuidado, Zaya. Tower tower. Zaya não E. Uhum. Eu tenho flash, está tudo bem. Cancel. Não flash, Ray. Eu vou tentar... Eu tiro Zaya no Cleanse, galera. Cuidado, pop wood. Eu acho que é back, galera. Isso é back. Back angle. Jhin, olha o meu botão. Eu vou voltar aqui, ok? Vocês não gostam de voltar aqui? Eu estou assistindo, Wizer. Eu devo cuidar aqui também. Eu devo cuidar aqui também. Quando eles podem fazer, liga para mim. Tenha boa drink, Titan. Não, 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 não. Você tem Cassante? Zaya não HP. Zaya não HP. Zaya não HP. Olha o Zaya, Wizer. Zaya não HP. Cassante não HP. Cassante está morrendo. Vamos continuar lutando aqui. Cassante está morrendo, galera. Cassante está morrendo, galera. Uhum. Não flash, Rui, galera. Vê, 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 vê. Cuidado pra Jhin. Cuidado pra Jhin. Cuidado pra terminar o jogo. Back, Wizer. Vamos nascer, não, galera. Vamos nascer, Wizer. É GG, galera. GG, 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 GG. Carme um damage. Kill ele no flash. Pegue esse cara também. Não flash. Ele é ruim. Boa jogo. Ok. Eles querem botar Ward agora. Eu posso descer. Ah, Cidran está morrendo. Cidran está morrendo. Clash com o Q dela, Jhin. Eu estou aqui. Eu posso matar Cidran também. Eu posso matar Cidran também. Vamos lá para sempre, né, galera? Sim, para sempre. Cidran está morrendo também. Cidran está morrendo também. Ah, eles flasham? Não, né? Acho que não. Nice, Kkk. Nice, Kkk. Nice, Kkk. Nice, Kkk. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos ver se agora, Cidran está morrendo, galera. Ok. Eu tenho flash. Ok? Eu também estou aqui, Jhin. Olha lá para cima. Eu quero continuar a Jhin. Eu block. Eu acho que Ele morreu. Nice, Jhin. Eu quero ir para cima. Eu vou botar, botar. Eu vou botar. Eu preciso para cima de cima, ok? Então, eu vou sair para cima. Então, eu vou sair para cima. Eu vou sair para cima. Ok, Titan, você está bem? Sim, sim. Eu vou sair para cima. Eu vou sair para casa, galera. Você pode ir. Ok, eu tenho um valor. Eu tenho um valor. Eu tenho um valor. Nautilus não é wilde, ok? Nós agora temos a vizão praia. Eu tenho TP, Renekton também tem TP. Vocês podem ver Sejani. Sejani, Lexjani. Ela quase morreu. Renekton e mim, todos podem ir. Nice, Jin. Ok, eu vou voltar, ok? Sejani não kill, Renekton não flash, Jin. Aham, do Helion não vai. Lublang não, Lublang não. Look at Renekton, look at Renekton. Eu TP lá, galera, eu vou ver, ok? Aham, olha Renekton, ok? Look Renekton, galera. Cuidado para o Nautilus, atrás. Eu vou botar. Renekton, olha Sejani. Sejani morreu, galera. Sejani morreu, galera. Sejani morreu. Lublang, 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 Lublang. Nice! We can go Nash, guys, we can go Nash. Drake não é melhor. Go Drake, não, guys. Barron é melhor, guys. Barron é melhor, Barron é melhor, Barron. Barron é melhor, Barron é melhor, Barron. Eu amo você, Kuri. Eu realmente amo você. Você me salvou. Ah, eu estava realmente assustado. Sim, eu estava. Ele foi. Barron não flash, ok? Eu estou procurando Renekton. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Ok, ele está rápido, calma. Nós podemos ir no Drake, galera. Pelo tempo, eu tenho o Smite. Eles podem ir na nossa base, galera. Nós devemos ir rápido, Kaká. Eu vou ir na base, eu estou procurando a base. A gente tem garantia aqui, né? Garanta, garanta. Nós podemos olhar agora, galera, com TP atrás, ok? Mas quem quer TP? Quem quer TP? Eu não posso, galera. Minha TP atrás é meio perigosa. Eu quero olhar agora, galera. Lublang, Lublang. Eu estou indo Varus, galera. Eu estou indo Varus, galera. Varus não flash. Varus não ult. Lublang, Lublang. Lublang, não combo, galera. Nós podemos terminar Varus. Lublang, Lublang. Lublang, Lublang. Lublang morre, galera. Lublang morre, galera. Lublang morre, galera. Falei, Necto, galera. Não lublang, galera. Seja N-die, galera. Mas... Digi, bate, digi, bate, digi, bate, digi, bate, digi, bate. Pode se espernear, que é GG, galera! Vai pra casa, cara! Ritai, 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 ritai. Pura, cara! Pura, cara! Pura, cara! Pura, cara! Pura, cara! Pura, cara!